Olá minha galerinha do canal Aqui é Corquídea, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso simples e humilde canal. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês que têm compartilhado, comentado, divulgado os nossos vídeos. Graças a Deus já passamos de 3 mil inscritos, gente. Para mim é um sonho, uma brincadeira, uma coisa que eu gosto de fazer, incentivado por alguns amigos e hoje eu faço como sempre fiz, com carinho. Na simplicidade, como sempre, você sabe que tudo aqui é simples, eu não tenho um conhecimento de agronomia, não tenho conhecimento de taxonomia, não tenho conhecimento nessa área como muitos youtubers, muitos canais têm e eu valorizo, porque se não fosse essas pessoas que passam essas dicas científicas para nós, a gente não sabia praticamente quase nada do que a gente já sabe. Mas uma coisa é certa, eu sei que tem milhares e milhares de pessoas que não sabem nada disso que alguns sabem, mas que sabem cultivar e cultivar bem, cultivar perfeitamente bem. Tem pessoas que têm coleção de plantas que não sabem o nome, mas cultivam suas plantas com maior carinho, com maior amor, com maior dedicação. É bom a gente estar pesquisando, vendo, aprendendo, catalogando nossas plantas, para que a gente tenha mais um pouco de intimidade com elas. Mas, na minha opinião, o importante é saber cultivar e cultivar bem, com qualidade, aquilo que você ama e você gosta. Muitas pessoas exigem do outro que saibam até a ancestralidade da raiz da planta. Eu não vou por essa linha, eu prefiro cultivar. É tanto que eu participo de um grupo de orquídea, de Catleaclande e outros mais, e que eu estou calado no meu cantinho e não falo mais nada, porque as pessoas valorizam somente aquilo que o outro tem, só valorizam aquela coisa top que o outro fez, aquele cruzamento top que o outro fez, chique de 20 mil, 15 mil, 30 mil. E você aí, você tem uma planta linda, você mesmo, é você mesmo que eu estou falando. Tem uma planta bonita, mas só porque você não tem nome tal, não é associado em tal associação, você não tem registro tal, sua família pertenceu ao tataravô, tataravô do imperador, suas plantas praticamente passam despercebidas. Então, eu prefiro ficar com as minhas meninas, que eu amo. Não é cruzada com ninguém, com ninguém. É uma planta nativa, que eu amo de paixão, cheirosa, perfumada. Minha Catlea ametistoglossa, minha tia Marta, tem minhas arcangues aqui. Tem um híbrido que eu compro, tem uma planta de espécie que eu compro. Gosto, é isso que eu gosto de mostrar. Então, se você tem seu cantinho simples, se orgulhe do seu cantinho simples. Se orgulhe do seu cultivo, aprenda mais um pouco. Se tem algo que não está muito bom, não está correto, tenha humildade em dizer, não, não é assim, eu vou aprender. Talvez não seja comigo, mas com outro que ensina bem. Porque tem muita gente ensinando bem, viu, gente? Muita gente que ensina muito, muito, muito bem. Poucos canais eu sigo, né? Poucos. Minha amiga do canal Guia de Minhas Orquídeas, gosto muito dela, me ajudou bastante a divulgar o meu canal. Vanessa Merda, como eu disse, não me conhece, não sabe nem de onde eu vim, nem de onde é que eu sou, mas curto o canal dela. Tem Fábio Bocilli, tem meu amigo Maloca. E outros canais aí que eu curto, sempre tem pessoas que falam que realmente acham, mas que tem base, base naquilo que está falando aí. Porque tem muita gente aí, eu respeito todo mundo, por isso que eu não divulgo, não falo o nome do canal, daqueles que eu vejo um monte de coisa, para não querer dizer que eu sou melhor do que ninguém. Mas eu faço a minha parte, cada qual está a sua. e você analise e veja o que é bom e o que é ruim. Gente, mudando de assunto, olha quanta coisa boa tem aqui. Vou baixar aqui a câmera para vocês verem quanta coisinha boa tem aqui, ó. Deixa eu baixar aqui, para vocês dêem uma olhada. Olha quanto cachepôs tem aqui, que eu mesmo faço minhas coisinhas. Faço esse aqui. Deixa eu baixar mais um pouco. Faço ele aqui. Faço em forma de cone. Já fiz outros modelos diferentes, né? Quando eu tenho um tempinho que eu estou bem à vontade, eu aproveito e faço essas coisinhas lindas e maravilhosas, né? Se pudesse vender, venderia. Mas não tem transportadora, o frete é muito caro para aqui. Mas eu faço para o meu uso. Algumas, as minhas irmãs lá, que vocês já viram o vídeo dela, faço para ela. Alguns colegas dela por lá. Então, eu amo plantar minhas meninas nisso aqui. É tanto que essa moça aqui, ó, está plantada em cachepô. Eu gosto muito, muito, muito mesmo de trabalhar com cachepô. Então, é fácil, é fácil. O de cone é mais fácil ainda. Mas eu vou mostrar para vocês aqui esses aqui. Olha que coisa linda, ó. Olha que cachepô bonito, grande. Estou procurando uma planta para colocar aqui. Alguém tem aí? Alguém tem para mandar? Olha o tamanho do badega. Olha, enorme. Está aqui. Esperando alguma coisa grande para colocar. Então, gente, é simples. Eu uso aqui. Aqui nesse tamanho. Pode ser mais baixo, mais alto. Eu prefiro usar esse tamanho, essa altura, para não ficar muito, muito alto o cachepô. Aqui tem 17 tábuazinha. 17 tábuas desse tamanhinho. Olha o furinho das tábuas. Eu uso a furadeira. Uso esse bico aqui, pequeno. Eu acho que é um dos menores bicos que tem para madeira, né? Ou até mesmo para ferro. Porque se você comprar um bico de má qualidade, quebra. Meio fininho, quebra. Então, eu uso um bico para ferro. No caso, procuro de uma casa aí para prego de ripa. Um bico para prego de ripa. Ou mais fino. Então, o preguinho que eu uso é um preguinho de 2 centímetros. 2 centímetros. Mesmo assim, eu ainda corto a pontinha do preguinho para que não rache a madeira. Então, são 17 tábuazinhas dessa aqui de 15 centímetros. Esse cachepô aqui tem 15 centímetros. Tem de 20, tem de 20. Eu tenho até um de 25 enorme que eu fiz. 17. Então, de acordo com o tamanho da planta que eu quero, eu faço cachepô. Mas eu fiz essa leva aqui. Tem uns 10 ou 15 cachepôs. Todos de 15 centímetros. As talbinhas tem 15 centímetros. Mas, talvez, de dentro a dentro, não dá 15 centímetros. Mas ficou um tamanho muito, muito bom. Como é que eu amo os cachepôs, gente? Olha aqui. Primeiro, eu faço essa base aqui. Coloco essa e essa aqui na mesa. Ou num banco de madeira, né? E aqui, eu bato o prego nesses três. Eu vejo, deixo o espaço. Quero ir colocar o arame aqui. O espaço do arame. Eu deixo aqui. Vejam. E aí, eu divido. E coloco o prego nesses três. Com o preguinho de dois centímetros, eu corto a pontinha do preguinho. Então, eu coloco, bato o prego nesses três aqui. Nesses três aqui, eu coloco prego. Está vendo aí? Esses três estão apregados. Faço. E aqui, eu faço esses pedacinhos de arame aqui. Para a gente armar o cachepô com esse alicate. Aqui eu faço o biquinho aqui. Vou enrolando. E formo isso aqui. Se for um arame 16, um arame 14 grosso, você vai usar até um bico mais grosso do que esse aqui. E você nem precisa fazer esse enroladozinho aqui. Você pode virar o arame aqui na madeira, que ele fica perfeito. Mas vamos fazer aqui o nosso cachepô. Vamos brincar. Para mim aqui, é uma brincadeira que vamos fazer aqui. Vamos pegar a primeira tábua e colocar aqui em cima. E venho aqui com o arame no buraquinho. Os buracos são furados, gente, na mesma direção, no mesmo alinhamento. Pronto. Coloquei aqui o primeiro arame. Olha aqui. Vamos colocar do outro lado. O outro arame. Do outro lado. Do outro lado. Dois arames aqui. Vamos virar o lado. Para a gente. Montar. Uai pai. Esse eu não furei. Gente, eu não furei esse arame aqui. Não furei esse buraquinho aqui. Vou ter que furar. Um minutinho aqui que eu furar esse arame. Volto já. Eu coloquei a tábua sem ter furado o arame. A furadeira está aqui. Aproveite eu furar aqui agora. Pronto. Furei. Furei aqui. Então vamos colocar aqui o outro arame. Para a gente estar começando a armar o nosso cachepô. É como se fosse uma brincadeira de criança mesmo. É uma brincadeira de criança. Você coloca aqui. O arame. Não há dificuldade não, gente. Não há dificuldade não. Colocar aqui os quatro aramezinhos aqui. De boa. Pronto. Está aqui os quatro arames. Que eu mostrei a vocês. Ao fundo. Como fica aqui. Dos quatro aramezinhos aqui. Olha aí, ó. Olha o fundo. Agora nós vamos só armar. Armar, para mim, é a melhor parte. É uma brincadeira de criança mesmo. Você vai armar. Não começando assim. Vai armar assim. Pega aqui. Já está todo furado. E começa a montar o cachepô. Um lado. Você vai virar. E armar o outro lado. Começou a armar. Deixa eu virar aqui. E vamos armando. Fizemos desse lado, não foi? Agora o lado de cá. É simples. Fácil. Não tem mistério. Lembra quando eu era criança na escola. Que aprendia a fazer cancelinha. De palito de picolé. Para mim é a mesma coisa. Ligeirinha anti-arma. Isso aqui. Tem alguns que é mais complicado. Mas. Começando por esse daqui. Que é o mais simples. Você vai fazendo o seu cachepô. Do seu jeitinho. Olha como ele já está. Pegando forma. Bem arrumadinho. Então vamos que vamos. Está de cá. A madeira. Os pedacinhos. É 15 centímetros. Os furinhos. Está praticamente. Na mesma. Mesmo alinhamento. Então não tem. Problema. Então estamos quase terminando. O nosso cachepô. Simples. Prático. E fácil. E essas rimpinhas. Você compra. Como? Como você faz? Não. Você vai em uma serralheria. Compra aquelas ripas. Né? De coasa. Ripa de fazer telhado. Massaranduba. Paraju. Roxinho. Uma ripa boa. E manda o serralheiro. Fazer as tirinhas. De mais ou menos. Um centímetro. Né? Ele vai dar. É. Planar. Lixar. Fazer as tirinhas. Você manda cortar o tamanho que você quiser. Eu às vezes. Pego até a tira completa. Em casa. Eu mesmo corto. Porque eu quero um tamanho só. Como essas. Eu queria todas. Quinze centímetros. Ele mesmo cortou. Todas os pedacinhos. Com quinze centímetros. Tá certo? Então vamos terminando aqui. Então terminei. De montar. O cachepô. Vou cortar aqui o excesso. Do arame. Todo o excesso. Um perfume. Gente. Hoje pela manhã. A metis que eu gosta. E a labiada. Então aqui vamos enrolar. Para a gente. É. Deixar nosso cachepô. Bem firme. Bem firme. Bem bonito. Eu pego aqui a ponta do arame. E começo a enrolar. Começo a enrolar a pontinha do arame. Enrolar a ponta do arame. Enrolar a ponta do arame. E enrola. Para que ele fique. Daqui para frente. E não para trás. Lembrando. Que é. Para frente. O final. O final. Do bico. Do alicate. Beleza. O último. Não há dificuldade. Se fosse um arame. Dezesseis. Quatorze. Você não precisava fazer isso. Só cortar um pedaço. Batia com o martelo. E ele ficaria. Pronto. Então está aqui. Bem firme. O nosso. Cachepô. Uma batidinha com o martelo. Para ajeitar. Pronto. Temos o cachepô aqui. Prontinho. Para. Mais um replante. Estou aguardando. Planta. Sou prevenido. Né? Um homem prevenido. Vale por dois. Então tem uma. Boa quantidade. De cachepô. Pronto. Aí agora eu fico quieto. Né? Tem um vaso plástico. Aí guardado. Tenho ainda um vaso de barro. Tenho bastante cachepô. Só falta agora arrumar um soquinho. Lavar. Serrar. Deixar aqui guardado. Eu gosto de achar tudo já preparado. A gente que é orquidófilo. Que cultivo orquídea. Diz que não vai mais querer orquídea. Que está demais. Já está cheio. Que não aguenta mais. Mas é pura mentira. Quanto mais tem. Mais sempre arruma um espaço. Um lugarzinho. É igual aquelas mulheres antigamente que paria demais. Que sempre diziam. Ele come dois. Come três. No final das contas tem 17. Gente. Dá seu like aí. Comenta. Compartilha. Curta o nosso canal. Né? Se inscreve no nosso canal aí. Seja membro se você quiser. Sentindo o coração. Né? O YouTube já me monetizou. Então. Não sei quando vou receber um tostãozinho. Recebendo um tostãozinho. Talvez eu compre um microfone melhor. Que tem pessoas que reclamam. Oh. O que é? Fala mais alto. Só se eu gritar. Porque eu. Porque eu já falo alto. Tô com o microfone. O microfone não presta. Então. Eu já comprei o pedestal. Tá aqui. Então eu vou comprar agora o microfone. Mas deixa cair um real. Deixa aparecer um. Um. Uma lágrima caridade aí. Que eu compro o microfone. Então um abraço gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se você gostou. Dá seu joinha. Se inscreve no nosso canal aí. E veja aí. Olha como ficou bonito. Bonito. Simples. Mas. Como eu já disse. Se você mora em um lugar. Que você tem como encontrar. Cachepô. Compre. Vai comprar. Mesmo que você pegue aí. 10 minutos de carro. Vai lá comprar. Porque. Sai muito mais barato. Do que você comprar. Em outros lugares. Em outros estados. Por conta do frete. O frete hoje. É mais caro. Do que a mercadoria. O frete hoje. É mais caro. Do que quase tudo. Em algum site. Em algum canto. Você encontra frete grátis. Mas. Vá saber né. Então. Se você acha alguma feira aí. Você pode comprar. Seus cachepô. De boa qualidade. Lembrando. Cachepô de pino. Não aguenta muita água. Cachepô da madeira. Que você acha. Que é leve demais. Que não aguenta água. Então procura o cachepô. De uma boa qualidade. Uma madeira boa. Madeira rústica. Uma madeira que aguente mesmo. Água que você. Eu tenho aqui cachepô. Que já está com. Quarto ano aqui plantado. Está do mesmo jeitinho. E quando as vezes eu tiro até a planta. Eu reaproveito o cachepô. Porque ele está perfeito. Ok. Fica com Deus. E até os próximos vídeos. Tá bom. Um bom dia para todos. Deus abençoe. Tchau. Tchau.